É, Bernie? É, Bernie, Jesus. Você não sabe salvar, não, Jesus. Você já cometeu algum... Jesus! Jesus, eu sei que você quer muito levar o Caioba, mas salve ele. Não, filho. É muito pesado quando eu levar lá pra cima. Não, não, não. Que porra é essa? Calma aí. Deixa eu salvar o Caioba. É que você é doido. Pensa o seguinte, pra descer é mais rápido que pra subir, filho. Nem Jesus leva a Caioba, meu irmão. Jesus, tem que andar a China, não, Jesus, pra levar o Caioba? Vai precisar.